Ela não tem medo de cara feia, pelo contrário, a catarinense Natália tá doida pra ser treinada pelo Bernardinho. Sempre foi um sonho poder trabalhar com o Bernardo, que sem dúvida alguma é um dos melhores técnicos do mundo, não tem nem como questionar isso. Então assim, a gente sempre entrou, negócio, negócio daqui, negócio dali, e esse ano deu certo. Eu acho que foi meio que um sonho realizado, assim, poder estar treinando com ele. E ele também já estava de olho nela, desde que ela começou a despontar no Osasco, aos 16 anos. De lá pra cá, Natália cresceu e apareceu. Foi campeã da Superliga 2009 e 2010, na mesma época em que chegou a seleção brasileira adulta. Aos 20 anos de idade, foi um dos nomes fortes da equipe campeã do Grand Prix. Hoje, com 22 anos, a Natália é o reforço da equipe do Rio de Janeiro pra Superliga 2011 e 2012, coisa que começa já na próxima sexta-feira. Mas, por enquanto, ela vai ter que segurar a ansiedade da estreia no novo time. A atacante ainda se recupera de uma cirurgia feita em junho, pra retirada de um tumor benigno do osso do tornozelo esquerdo. Um problema bastante incomum. Há duas semanas, voltou a treinar com bola e capricha no reforço muscular. Agora espero que essa dor passe, né, que é bem fraquinha, assim, nem compara com a dor que eu sentia antes. Mas tá tudo indo bem, graças a Deus. Como a cirurgia de Natália foi rara, por enquanto, ainda não dá pra saber quando ela vai estar pronta pra voltar a ter uma sequência de jogos. O caso da Natália é um caso que a gente não tem experiência. Então a gente tá aguardando os fatos ocorrerem, as avaliações médicas, pra que ela evolua no treinamento. Eu tô doida faz tempo, né, que foi praticamente, assim, seis meses, né, que eu fiquei parada. Eu consegui jogar três ou quatro jogos no máximo durante esses seis meses, que foi durante o Grand Prix com a seleção. Então, assim, tô super ansiosa, super afim de voltar logo. Enquanto aguarda a estreia, já começou a treinar uma outra coisinha. Nunca peguei um técnico tão bravo que nem ele. Mas, assim, já falei, já preparei minha psicológica, a orelhinha também tá aqui aquecida pra ouvir os bestos, se for pra dar. Mas, com certeza, ele faz isso pro nosso bem.